Surpresa para muitos motoristas neste fim de semana, mas não foi uma surpresa boa na hora de abastecer. O preço do combustível passou novamente por reajuste. E na busca de promoções, muita fila e claro, paciência. O fim de semana não foi de boas notícias para donos de veículos na hora de abastecer com gasolina ou óleo diesel. É que os dois combustíveis tiveram reajuste nos preços do sábado. E os proprietários de veículos, sabendo do aumento, correram em busca de combustíveis mais baratos em São Luís. O percentual de reajuste para gasolina foi de 4% e para o óleo diesel chegou a 8%. E não faltou reclamação dos consumidores na hora de abastecer. É, realmente, a gente tem que correr para ver se, pelo menos, se ameniza um pouquinho, né? Neste posto de combustíveis, no bairro da Camboa, motoristas fizeram fila para abastecer com preço promocional. O litro do óleo diesel está sendo vendido a R$ 2,09 e o da gasolina por R$ 2,49. Todo dia, praticamente, aumenta. A gente não sabe mais o que fazer. O governo disse que vai ajudar, isso prejudica de todo jeito. Todo dia aumenta a gasolina. Se aumenta a gasolina, aumenta tudo. Frete, as frutas, aumenta tudo. Este analista de sistema gasta por semana R$ 140 para abastecer o carro e aproveitou para garantir o combustível mais barato, mesmo com o aumento no preço. Antes de sair de casa, ele conta que faz uma pesquisa pela internet para encontrar o melhor preço da gasolina em São Luís. Eu gasto quase R$ 140 por semana só nesse carro. Isso aí vai aumentar muito no orçamento. Eu gasto quase R$ 140 por semana só nesse carro.